Sexta-feira, 19 de abril de 2024. Olá, este é o seu programa Lições da Bíblia. Olá, neste trimestre que vai até junho, estamos estudando o grande conflito. O assunto da semana é a luz brilha na escuridão. E hoje é o dia de fazermos aquele breve resumo. Vamos iniciar com o verso memorizado durante a semana que está em João 12,35 e diz Jesus lhes respondeu Desde a entrada do pecado, uma nuvem de escuridão atingiu o planeta e seus habitantes. O inimigo que é Satanás trabalha nessa sombra para arruinar o povo de Deus. No domingo, vimos que as concessões fazem parte da estratégia de Satanás para enganar. Ele enganou Eva no jardim, mudando a verdade, criando dúvidas e negando abertamente o que Deus havia dito. A declaração de Satanás, é certo que vocês não morrerão, foi uma contradição das palavras de Deus. Ao longo dos séculos, Satanás tem usado a mesma estratégia. Elimina a confiança na palavra de Deus, Na segunda-feira, sob o tema Lobos Vorazes, vimos as palavras de Paulo em Atos 20, declarando os perigos que seriam enfrentados pela Igreja de Cristo. Ele disse que os crentes enfrentariam perseguição feroz dentro da própria Igreja. Heresias entrariam na Igreja. Falsas doutrinas substituiriam verdades divinas. Práticas pagãs prevaleceriam. Na terça-feira, vimos que a nossa única proteção em termos de doutrina é a palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, não algumas partes, ou algumas partes mais do que outras. Toda a Bíblia deve ser aceita como a palavra de Deus. Caso contrário, a porta estará escancarada para o engano. A Bíblia revela o amor de Deus à luz do grande conflito e expõe as ilusões satânicas e revela seus enganos. O diabo odeia a palavra de Deus e tem feito todo o possível ao longo dos séculos para destruir sua influência. Todas as verdades cruciais são reveladas, ensinadas e enfatizadas na Bíblia. Somente ela, a Bíblia, deve ser o padrão supremo e definitivo para a compreensão da verdade. Na quarta-feira, vimos que um dos enganos mais eficazes do diabo é nos levar a crer que o raciocínio humano sem a ajuda do Espírito Santo e sem a base da palavra de Deus é suficiente para entender a vontade divina. Pode haver um caminho que pareça certo para nós ou mesmo para culturas inteiras, mas pode ser totalmente errado aos olhos de Deus. O raciocínio humano não é um guia seguro, especialmente quando se trata de coisas espirituais. Eva confiou em seu raciocínio. Viu que o fruto da árvore proibida era agradável à vista e você e eu sabemos o que aconteceu. E ontem vimos que a Bíblia ensina que o inimigo cegou o entendimento dos incrédulos. Eu gosto de dizer que Deus é luz e quando nos afastamos dele, ficamos na escuridão à mercê do príncipe das trevas. Satanás afasta as pessoas do estudo da palavra de Deus ao transtornar os poderes da mente por meio de excessos físicos e mentais. Ocupa a mente com coisas da vida e apela ao orgulho e à exaltação pessoal. Nossa única segurança está em permanecer em Jesus. O próprio Jesus afirmou Sem mim, nada podeis fazer. Está em João capítulo 15, verso 5. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. João 5, 39 Eu sou o Pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus.